Multigames de volta e galera dessa vez é um vídeo de tutorial que eu vou começar a trazer aqui no canal Tutoriais do PES 2019 e antes de começar esse vídeo eu já venho convidar a vocês a conhecerem o site painel Arena Virtual O link do site do Facebook vai tá aqui na descrição Entrem lá que vocês vão estar conseguindo contratar o painel da Arena Virtual Mas o que é esse painel? O que eu posso fazer com ele? Então, vocês já quiseram fazer liga aí com os amigos de vocês, a Master Liga Onde vocês podem trocar jogadores, contratar e vender entre vocês, criar uma liga Digamos que entre 20 amigos, pode ser até com pessoas online de repente Manos, é o site certo pra vocês Então eu vou deixar aqui na descrição e vai estar aparecendo na imagem e na tela pra vocês também Também o WhatsApp, a página do Facebook deles e também aí vou deixar o contato, mano Então entre aí que vocês vão estar conseguindo falar e tirar maiores dúvidas Cara, sério, a Liga, a Master Liga com esse painel fica muito mais divertido Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo e é nóis Então, curiosidade, como eu falei, eu vou trazer agora então os tutoriais de dribles pra vocês Então vamos começar com os dribles, mano Eu vou mostrar os mais eficientes dribles pra vocês aí, beleza? Então vamos começar com esse aqui do Messi Que é o cortezinho de letra que ele dá, tá ligado? Então eu vou mostrar mais uma vez pra vocês como é que é feito Então pra vocês fazerem este drible, mano Vocês vão apertar primeiro o botão No caso, na direção do jogador, né Como ele estava daquele lado de lá Opa, lá, lá Vocês vão colocar então o analógico direito pra lá E depois o analógico esquerdo, ou a setinha, né Ou se você joga na setinha Pra cá Então primeiro vocês botam pra cá E depois pra lá Então eles colocam primeiro pra lá E depois pra cá Ele vai fazer este drible aqui Que é de colocar a perna Por baixo da outra Outro drible é a chaleira Muito utilizado por muitos aí Mas eu já não curto tanto Porque as vezes o cara acaba perdendo a bola por isso A chaleira nada mais é que apertar duas vezes Apenas duas vezes O R3 Então eu vou mostrar mais uma vez aqui pra vocês Lembrando que tem vezes que alguns jogadores erram E outros acertam mais facilmente O drible da chaleira Apertando duas vezes o R3 Chaleira ou lambreta Seja como for aí Que vocês chamem Um dos dribles que eu uso bastante É o da meia lua Que é o que? O cara tá na tua marcação aqui Tu aperta duas vezes Tu aperta duas vezes o R1 E bota pra frente do jogador Por exemplo, o cara tá aqui na minha frente A gente vai pra frente dele E aperta o duas vezes o R1 Ali ó As vezes ele toca no meio das pernas Ou as vezes ele dá o drible da vaca Então aqui ó E as vezes ele vai errar também né Outro drible muito útil Pra ser utilizado É o corta luz mano É só segurar o R1 Que o Suárez Ou qualquer jogador né Deixa o corpo Pra ir pegar a bola depois Outro drible que é bem utilizado É o do O drible do Do giro 360 né Bota pra frente e pra frente Aí ó Ó Pra frente e pra frente Esse drible aí É Ele é muito utilizado Pra tirar o zagueiro da jogada Então Vocês colocam pra frente E pra frente Os dois que vocês estiverem Utilizando né Pra frente Do jogador Se estiverem Pra cá no caso né Em direção ao gol Vocês botem pra frente Pra frente O que ele vai fazer isso aqui Aí vocês veem O outro lance Que é só apertando o R1 Ali com o Messi Deixando a bola Passar E o zagueirão Ficando na saudade mano Outro drible muito utilizado É tu ficar apertando o quadrado em X Quadrado em X Tá ligado Tipo Vocês podem usar o quadrado em X Tanto em direção ao gol Apertando o quadrado em X Pro lado Ou pro outro Pra ele cortar pro lado Aí ó Quadrado em X Pro lado Quadrado em X Pro outro Quadrado em X Pro lado Pra cima Pro lado Pra baixo Que daí ele vai andando Ou o quadrado em X Pra baixo Que é o que eu mais gosto Que é Aqui ó Ele fica parado Ou ele fica Enganando a marcação Ou pro lado Ou pra baixo Esse aqui é um dos que eu mais utilizo Né gurizada Aqui Que esse quadrado em X Ele deixa o jogador parado Às vezes não sabe o que fazer E as vezes o adversário acha que tu vai chutar de novo Ou passar E ele faz isso E fica parado E daí depois as vezes é só tu parar E depois andar pra frente Né Ou então Fazer o cortezinho Quadrado em X Pro lado ou pro outro Né Como agora ali Que eu coloquei Pra cima Que daí ele já corta E já vai pra próxima jogada Ou pra cima E depois pra baixo E daí ele faz aquele Drude de corpo ali Pra enganar a marcação Que é pra cima Depois pra baixo Outro drible muito utilizado também Principalmente o 2017 Que eu utilizava Que é o drible da Do lençol gurizada Isso mesmo O drible do lençol Como é que é esse drible do lençol? Então Vou tocar a bola Pra alguém receber Ali ó Seguro o R3 Ó Seguro o R3 E boto pro lado Só que ele tem que tá Tem que tá vindo a bola Em direção Certa Então eu vou mostrar pra vocês Aqui na prática Ó Toquei pro Soares Ó Já puxa pro lado Só apertando o R3 E botando pra trás dele Que no caso Foi assim que eu fiz aqui Apertei R3 Depois vai subir a bola Botei pra frente Outro drible que muitas pessoas usam É segurar o R3 Só fica segurando o R3 E ele vai levantando Pra fazer embaixadinha Às vezes ele levanta até demais E tu consegue botar pro lado E ele tira da marcação Só segurando o R3 Só segurando o R3 E andando pro lado E pro outro As vezes ele consegue tirar da marcação Nesse lance que eu mostro agora Segurei o R3 E botei pro lado Outra coisa Outra coisa é tirar o jogador da marcação Botar pro lado E pro outro Como eu fiz agora Que é botar pro lado E depois pro outro Analógico direito pra esquerda E analógico esquerdo pra direita Botar o analógico de um lado pro outro E pro outro E o do outro pro outro Né? Não sei se deu pra entender Vou mostrar ali pra vocês Que eu fiz Ó Aqui ó Botei o analógico esquerdo Botei o analógico direito Na verdade Esse aqui Botei pra cá E esse aqui Eu botei pra cá E ele ficou assim E tirou o jogador da jogada Outro que é muito utilizado Gurizada É esse aqui Que as vezes Tu até tira o jogador Tu tá indo na linha de fundo Aqui ó O jogador acha que tu vai Tu vai parar E tu faz isso aqui Que é o conhecido Aqui no sul O jogador do Inter Da Alessandro E usa muito Esse drible Que é chamado de La Boba Que é Ó aí ó Isso aí mano Que é botar o analógico Pra trás E o outro pra frente Como eu tava naquela posição Era pra trás E pra frente Vou mostrar pra vocês Aqui Como eu estava Partido de cima Como eu estava Partido de cima Então eu coloquei Pra cima E depois pra baixo Que é o pra trás E o pra frente E ele fez esse drible Tirando o jogador da jogada Outro drible Muito utilizado Quando tiver recebendo a bola É tocar pro lado E depois pro outro Ele já recebe Driblando Entendeu? Fazendo esse drible Aqui ó Esse drible Que vocês acabaram De ver o hacktick dando Que seria Este drible Aqui Vocês vão tocar Pro jogador de vocês E vocês E você já vão apertar Pro lado Do ataque E depois pro outro É basicamente Esses os dribles Murizada Eles tocam sempre Pra um analógico E depois Tocam pro outro E ele já recebe A bola Dando um corte E partido Pra jogada E também Enganação Que é Tu tá andando De frente Para o adversário E tu tá andando E bota Pro lado E depois pro outro Vocês fazem Que vai pro lado E depois vai pro outro Que é basicamente Esse drible aqui ó Bota pro lado Depois pro outro Quando tiver É ir correndo E pode fazer Pro outro lado Também Pro outro lado Depois pro outro Mas então Guizados Os dribles Basicamente São esses Espero que vocês Tenham gostado Se vocês quiserem Algum outro drible Querem saber Ah Eu vi o cara Fazendo tal drible Em mim Eu quero saber Como fazer Mano Deixa aqui Nos comentários Que eu vou fazer Mais vídeo De dribles E mais vídeos De tutoriais Podem apostar Guizados Então se inscreva Pra não perder Nenhum vídeo Deixem o like Aí pra fortalecer E não se esqueçam Guizada O link aqui Na descrição Lá do site Arena Virtual Vão lá E perguntem Manos Tem o whatsapp Deles Podem conversar Com eles A vontade Tirar dúvidas Sobre o painel Arena Virtual Onde vocês vão estar Conseguindo Montar a master Liga de vocês Com os seus amigos E além de vocês Criarem uma liga Com seus amigos Vocês também Podem entrar Em alguma liga Que já está rolando Então tudo isso Vocês tiram As dúvidas Nos contatos Abaixo Então é isso aí Guizados Nos vemos no próximo vídeo Vamos tentar Bater aí 500 likes Nesse vídeo Um forte abraço A todos Nos vemos no próximo vídeo Falou Abraço Fui I could show you how